Música Para todas as mulheres façamos uma homenagem A mulher é a imagem de uma santa no altar Uma rosa no pomar e pra mim toda rosa o cheiro E olê mulher rebeira, olê mulher rena A mulher que luta em prol de ganhar o seu salário Falar dela é necessário, quer pessoa singular A mulher tem o seu dolar, uma santa verdadeira Olê mulher rebeira, olê mulher rena Mulher advogada, tem mulher governadora Tem mulher vereadora, nossa parlamentar A civil, a militar, a professora e minha rebeira Olê mulher rebeira, olê mulher rena A mulher advogada que defende o seu direito Ela tem o meu respeito, seja ela em qualquer lado Seu valor vou aumentar até de uma costureira Olê mulher rebeira, olê mulher rena Merece nosso respeito, mulher rica, mulher pobre E a mulher da classe nobre, a mulher da classe nobre Quem precisa de orar, tem a pastora e a feira Olê mulher reneira, olê mulher rena A mulher batalhadora que gosta do seu marido Seu valor é conhecido, pessoa espetacular Com mulher vou me casar e passar uma vida inteira Olê mulher reneira, olê mulher rena Toda mulher tem valor, norte, sul, leste e oeste Nem precisa fazer teste, que a mulher é exemplar Mulher de qualquer lugar, estrangeira ou brasileira Olê mulher reneira, olê mulher rena A mulher dá para o homem totalmente o seu amor Conheço o seu valor que existe nesse lugar Hoje o tempo vai ganhar, é heroína verdadeira Olê mulher reneira, olê mulher rena Me ensina a fazer rena, que eu me ensino pra namorar